Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Academia Continente Express, eu sou a Helena Coelho e hoje venho explicar-vos tudo sobre bases. Bom, agora sem qualquer tipo de maquilhagem na minha pele, a única coisa que tenho é hidratação e proteção solar, devem ter isso em conta também antes de colocar a vossa base e na escolha da base devem ter em conta o vosso tipo de pele, o tipo de acabamento que querem, portanto se querem um acabamento que cubra tudo, se querem uma cobertura mais leve, efeito segundo a pele, quanto a que querem gastar também, se querem que a vossa base já tenha proteção solar ou não, tudo isso depende. E agora na questão de cores, que é uma dúvida muito frequente, vocês devem escolher a base por esta zona aqui do maxilar, devem colocar a base assim, entre a cara e o vosso pescoço, e entretanto quando fundem e espalham a base, se ela se fundir perfeitamente com o vosso tom de pele, é essa que vocês devem escolher. Se se notar a diferença onde vocês colocaram a base, o sítio onde vocês a colocaram, então essa não é a vossa cor. A base não é utilizada para dar uma corzinha, para isso vocês utilizam o bronzer, o blush, tudo o resto, bom? Então, tenho várias formas de espalhar a base, com as mãos, com o pincel ou com uma esponja, a minha forma favorita e também a mais higiênica é com um pincel, que deve estar limpinho, para evitar qualquer tipo de sujidade na pele, e se vocês tiverem algum tipo de borbolhinhas, etc. Retiro então um bocadinho da base com o pincel, e neste momento é quando nós vamos colocar a base com maior quantidade no centro da nossa cara. Por norma é nesta zona que nós temos mais algumas imperfeições, como olheiras, nós temos mais alguma coloração que queremos disfarçar, e nesta altura vocês vão esbater muito bem, com paciência, até não se notar que vocês estão a usar base. À medida que o pincel vai ficando com menos produto, vocês já sentem que tem que ir de novo à mão a buscar mais base, então vocês vão espalhando para fora da cara, em direção à raiz do cabelo. E não se esqueçam, sendo que chegarem à zona do queixo, não é para pararem aqui, é para continuarem até à zona do pescoço. A maioria das bases têm cobertura construível, portanto vocês podem começar com uma camada apenas, e se não estiverem confortáveis, se vocês quiserem cobrir mais, podem colocar mais camadas, mas tenham também em conta que o corretor de olheiras serve para isso mesmo, para depois irmos corrigir alguns pormenores que a base não corrigiu. Portanto, aquilo que eu penso e que eu acho que realmente fica melhor, é colocarmos sempre menos, irmos construindo camadas pouco a pouco. Embora eu já esteja bastante contente com o resultado, como sabem que uma maquilhagem não é feita de um passo só, portanto agora vou continuar com o corretor, pó, tudo aquilo que vocês podem ver também noutros vídeos e aprender como fazer e construir uma maquilhagem simples para o dia a dia, e isso faz total diferença, mas eu realmente amo bases, existem bases à prova d'água, bases para o dia, bases para a noite, bases próprias para o vosso tipo de pele específico, portanto eu acho que vocês se devem jogar completamente, experimentar e até testarem aquela que faz todo sentido para vocês. Espero então que tenha sido muito útil para vocês e se gostaram do vídeo não se esqueçam, subscrevam o nosso canal e fiquem atentos para mais novidades.